O Batuque Começou O Batuque Começou O Batuque Começou No batuque de serreiro O batuque começou Cantador, cantador O batuque começou Cantador, cantador Quando eu entro no batuque Minha mágoa vai fugando Quem canta seu marido canta Mude, sube, buca no canto Quando a lua vem raiando Me conecta a barucada Pego na minha viola Filho, peço e machuco O batuque começou Cantador, cantador O batuque começou Cantador, cantador Forma a roda minha gente E o soja mais bonito E a lua prateada Trova pouco dentro do cheiro Pois até a própria lua Lá no céu que na parada Quando a gente forma a roda E começa a roda O batuque começou Cantador, cantador O batuque começou Cantador, cantador E a lua Tio Tio Obrigado.